Estamos de volta com o Vale Urgente para falar de coisa boa. Olha, você que se preocupa com a segurança da sua família deve se preocupar também com a saúde. E saúde é o que interessa, né? A gente fala isso sempre porque a Cooper tem os produtos de primeira linha, primeira qualidade. E agora, olha só, nova embalagem do leite Cooper. Eu me lembro, né? Antigamente eles deixavam essa garrafinha. Eu falo sempre isso aqui para citar exemplo. Você que nos acompanha, a Cooper tem tradição na região. E você pode encontrar o iogurte, o queijo Minas, o queijo Nozinho, tudo, tudo para o seu piquenique, para o café da manhã. Tudo para melhorar o café da manhã da sua família. Então quando for ao supermercado, não deixe de levar o leite pasteurizado da Cooper. Leite pasteurizado tem nome, é Cooper. Muito obrigado, é o Beni. Vem para dois aqui. Um soldado do exército foi detido por tráfico de drogas no bairro Cidade de Deus, em Taubaté. Bom, quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a nossa repórter, a jornalista Renata Marangoni. Boa tarde. Oi, Tony. Boa tarde. É isso mesmo, um soldado do exército brasileiro de 19 anos e um menor de idade foram detidos por tráfico de drogas na noite dessa segunda-feira, por volta das 9h10, no bairro Cidade de Deus, aqui em Taubaté. Os jovens foram abordados durante um patrulhamento da polícia militar e com eles foi atendido um quilo de maconha. No depoimento, eles informaram que iriam distribuir a droga na parte alta da cidade. Eles foram encaminhados à delegacia e permanecem lá. Muito obrigado aí pela participação. Obrigado a todos. Deixa eu cobrar de novo. O que aconteceu com a imagem da repórter aí, hein? Jogaram fora, perderam. O que aconteceu? Vou cobrar todos os dias aqui até voltar a imagem ali. É brincadeira, né? Eu vou dizer, olha, começa o negócio... Não pode ser essa lambança. Começa o negócio e depois esquece do troço, pô. É brincadeira, hein? Aí, aí, eu sou chato, sou ruim, né? Vamos melhorar essa lambança aí, gente. Começou, vai até o fim agora com o negócio. Os moradores da rua Eurípides Mascarenhas, no bairro Jardim São Jorge, eles reclamam da falta de abastecimento de água no bairro. Segundo os moradores, a água só retorna à noite. E aí, durante o dia não faz comida? Como é que faz, hein? Eles precisam de uma solução. Para responder essa pergunta aí e tentar resolver esse problema, nós vamos falar com o responsável pela Sabesp, o José Carlos Vilela, gerente distrital da Sabesp, que está na linha para falar conosco. O Vilela é ponta firme. Ligou para ele, é na hora. E aí, nós conseguimos, graças ao bom Deus, mudar esse jeito de trabalhar, né? Antigamente, se ligava para o assessor 1, assessor 2, assessor 3. Aí, tinha o assessor 4, queria mandar no entrevistado. Acabamos com esse negócio. É no direto, gente. Ninguém é maldoso aqui. Bom dia, Vilela. Boa tarde, Vilela. Eu faço o programa de manhã, então eu falei bom dia duas vezes aqui, né? Boa tarde, Vilela. Boa tarde, Vilela. É que eu falo com o Vilela de manhã, noite, né? Vilela, como é que a gente faz para resolver essa questão aí desse bairro São Jorge? Então, Antônio, nós tivemos aí um problema na semana passada com esse bairro. Ele deu bastante trabalho para a gente aí. Tinha um registro que tinha caído num determinado ponto e a equipe teve que escolher o bairro todo para descobrir isso daí. E no domingo nós fizemos a troca. Eu fui, inclusive, surpreendido quando a redação do programa entrou em contato comigo falando desse problema. Nós mandamos a equipe que está na rua agora checar no ponto mais alto se a gente tem algum problema ainda. Porque para nós foi uma surpresa, porque ontem à tarde nós, inclusive, nós recebemos reclamação de lá. Nossa, mas agora está muito forte a água aqui. Então, nós estamos checando isso. A equipe está na rua. Se tiver qualquer problema, a gente vai corrigir isso imediatamente. Tá, eu quero aproveitar, Vilela. Tá vendo aí, ó? Você mandar o seu pessoal tirar esse negócio do pé da árvore também aí, viu? A terceirizada, né? Já cobra deles aí, viu, Vilela? Ah, sim. Perfeito. Não, nós temos que... É muito importante esse trabalho aí que a TV faz, a rádio faz. Tony, você, particularmente, sempre nos dá essa sinalização da melhoria do nosso trabalho. A gente aproveita a oportunidade para agradecer de público esse trabalho de vocês. Nós somos parceiros, Vilela. Deixa eu falar uma outra coisa, aproveitando aqui, né? Eu não saí sem chumbo. Esplanada. Você está com um problema lá no Esplanada também, né? Antes que liguem para cá cobrando, já vamos esclarecer o que está acontecendo lá? Isso. Nós estamos com um problema lá. Apareceu aí no final da noite de domingo, na madrugada de segunda-feira. A equipe esteve no local, estamos rodando. A característica é que existe um vazamento e ele não está aflorando. A equipe está com os aparelhos que escutam aí a continuidade da água, vazando ali aquelas ruas, no sentido de identificar onde que está ocorrendo para poder fazer o conserto. Agora, tarde, a equipe vai estar lá debruçada, mais equipes. Nós temos que achar isso de qualquer forma agora na paz da tarde. Está certo. Vilela, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por acreditar e respeitar o nosso programa. Um abraço. Vem para dois aqui. Participe do Vale Urgente. O nosso telefone é fácil. 9711-133, opção 2, depois opção 1, para o Berra Bairro. Começar uma pesquisa hoje aqui no nosso programa. Você que mora em São José dos Campos, pode acessar o Face, o nosso e-mail. O que você está achando do corredor de ônibus que está sendo implantado em São José dos Campos? Você acha bom? Acha ruim? Qual é a sua opinião? Urgente. Arroba. TVBandeVale.com.br. 9711-133, opção 2, depois opção 1, para o Berra Bairro. E no nosso Face, que está bombando, diga lá o que você acha. E eu vou dar uma avaliada na pesquisa e colocar no ar aqui a sua opinião. Tá bom? Muito obrigado aí por compartilhar e acreditar no nosso trabalho. Vou para o intervalo e volto já. Tchau.